Na participação ao vivo dele, Felipe Kroich, que fala mais sobre a terceira fase da operação Campo Santo, porque Felipe, várias pessoas envolvidas e agora a polícia informando que um dos principais líderes dessa quadrilha, que seria o mandante do crime, também foi localizado. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Kroich. Boa noite. Boa noite, Zanotto. Pra você, pra todos que nos acompanham, exatamente, viu? Hoje foi preso, então, o mandante desse crime, quem coordenou toda essa ação aí pra matar esse homem que era membro de uma facção, segundo o que a polícia investiga. Hoje foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. Esses seis mandados de prisão foram cumpridos, mas quatro pessoas já estavam no sistema prisional, receberam um mandado lá dentro do sistema prisional e os outros dois foram presos hoje durante essa operação que iniciou logo cedo pela manhã, a operação comandada pela Divisão de Investigação Criminal, a DIC, lá de São Joaquim, com apoio de outras delegacias ali da região também. E o objetivo era cumprir mandados pra elucidar esse crime, dessa operação que é chamada Campo Santo, que vitimou um homem, um jovem que foi morto no início desse ano, ali entre a madrugada do dia 5 e o dia 6 de janeiro. E depois de ter sido torturado e também apanhado muito, esse homem foi morto a tiros, enterrado em um cemitério. O corpo dele foi encontrado no dia 9 de janeiro e daí então iniciou-se essa investigação. Foram quatro presos até o momento, hoje mais dois presos e mandados de busca e apreensão em várias residências ali. Inclusive durante o cumprimento desses mandados, um dos homens que foi preso foi encontrado ali com certa quantia de droga, entre cocaína e crack, também vai responder por esse crime de tráfico de drogas. Ao todo, a investigação da polícia durou três meses e o Zanotto foi uma grande investigação. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Também outros dois flagrantes de tráfico de drogas durante essa investigação relacionada ao homicídio. O que a polícia identificou foi que esse homem, vítima desse crime, ele era membro de uma facção criminosa e depois de um desentendimento ele ameaçou denunciar alguns membros da facção à polícia. Por conta disso, esse homem que foi preso hoje teria mandado matar esse outro que acabou sendo morto lá no início do ano de 2024. Agora, com todos presos, a polícia deve finalizar esse inquérito, encaminhar à justiça e todos devem responder, além desse homicídio que foi quintuplamente qualificado, também devem responder por integrar uma organização criminosa aqui no nosso estado, viu, Zanotto? É, operação padrão da DIC de São Joaquim, com apoio da Delegacia Regional, com apoio da DIC de Lages, prisão sem nenhuma resistência do acusado, nada, suspeito foi preso, conduzido até... João, deixa a imagem ali para agradecer o pessoal da DIC lá de São Joaquim que nos enviou esse vídeo, né? Hoje a gente recebe pouco material dos órgãos de segurança e eu falava da operação padrão porque deu tempo até para filmar, ó, já está preso, já está algemado, não vai fugir, aí o policial ali com o celularzinho, né, devidamente também já borrada a imagem dos policiais, do próprio suspeito que foi preso, operação padrão e a divulgação também então do serviço da DIC. Obrigado. Obrigado.